Minha linda flor Minha doce amada Tu és minha vida Minha namorada Os beijos que tu me destes E abraços com calor Me senti muito feliz Ganhando somente amor Quando estou longe de ti O meu coração te chama Tu terás felicidades Dando amor a quem te ama Minha linda flor Minha doce amada Tu és minha vida Minha namorada Muitos se falam de amor Mas não amam loucamente Já tive tantos amores Mas não foram realmente Por ti me apaixonei Desde o dia em que te vi Pois conheci o amor Quando eu te conheci Minha linda flor Minha doce amada Tu és minha vida Minha namorada Minha namorada Amém